A Caixa concluiu a distribuição de 13 bilhões de reais de lucro do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Mais de 106 milhões de trabalhadores que tinham saldo em 31 de dezembro de 2021 receberam o crédito. Pelo aplicativo do FGTS, o trabalhador pode consultar o valor creditado.